Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara. Esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. Primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar uns 3 euros. Lembrando, esse código, um parecido com esse vai ter escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fáceis, alguns são difíceis e vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual o número é, beleza? Então, bem simples, eu tô com boa sorte aí a todos. Lembra de utilizar o código amigo aí também, pra ganhar 35% de bônus no depósito, mas quer mais bônus? Coloca o CSGO.net no vídeo e você ganha 15% a mais ainda, ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês ainda tem esses códigos de 3 dólares e ainda tem um brindizão fazendo formulário aqui de 6 a 50 reais, cara. E já sai profitando muito, então bora pro vídeo e utilize o código amigo aí. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte! Fala aí pessoal, beleza? Bem, ainda mais vídeo, guys. Estamos hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Mais um dia na série testando caixas. Estamos com 125 dólares. E hoje, guys, a gente vai abrir nada mais nada menos que a caixa Space. Uma das caixinhas preferidas aí de quem deposita e usa meu código. O pessoal gosta bastante. Então bora lá. Basicamente, a gente tem que ser 25 dólares e vamos abrir tudo dessa caixa para ver se ela vai compensar ou não. E eu, cara, essa caixa é uma caixa que eu gosto bastante. Se a gente tiver um pouquinho de sorte, eu tenho certeza que a gente faz o dobro, se dei facilmente nela. Então bora lá ver o que a gente consegue hoje aqui. Já começamos bem. Ah, quase pagou. Tivemos um pouquinho de azar aí no valor dela. Ela veio de treina de guerra, eu acho. Mas já não foi tão ruim não, cara. Perdemos ali 50 centavos. Tá. O Isaac pode vir até 8 dólares e essa MagSed eu não conheço. 1,40. Beleza, deu ruim. Mano, praticamente a gente vai abrir tudo aqui dela e temos que ter mais que 125 no final para ter no Profit. Eu espero que dê um Profit bom para a gente. Super Nova. Não, nenhuma de você daí paga, eu acho, cara. 21, 72. Beleza, pagou sim. Abri 4 vezes dela. Vamos ver. Alphobos. 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 Praticamente pagou. Vamos abrir agora no modo rápido. 1. Não. 2. Profit. 3. Prejuízo. Prejuízo. E 4 em modo lento. Então, não está dando tão legal, mas também não está dando tão ruim, velho. Mano, essa caixa aqui, o bom dessa caixa é quando vem o Galil Cerberus, que é caro. Desolate, M4. Mano, dessa daqui, da Cooper, para frente é muito bom. A Orbital também, normalmente, vem bastante nessa caixa. Eu já não vi que escritura para ela. A Fobo usou bastante, porque a Fobo não é um Profit tão grande e dificilmente paga. Profit grande aqui é a Desolate e a Orbital. Sempre dá bom. E essa alta aqui é legal também, ó. A Isaac podia ter vindo melhor. 2, 5. Beleza, estamos nisso. Estamos perdendo 1 dólar, ganhando 2. Perde 1, ganha 1. Perde 2, ganha 2. Vamos ver aqui. Até agora, nada é tão ruim. Nada é tão alarmante. Hoje está vindo muito essa 12, cara. Essa 12 aqui, ela quebra, velho. Não é tão ruim, mas também não é bom, não. Sem falar que a Isaac está vindo num preço bem ruim. Pode vir para a gente uma Zirka aí, né, velho. Ó, a Five Seven Cooper Galaxy veio. Ela pode vir bem cara. Tá, veio baratinha. Beleza, 4, 84, mais um prejuízo. Ó, não está tão bom. Porque se a gente ficar perdendo 1, 2 dólares toda a abertura, no final vai dar um valor alto aí, tipo, de perca. Claro, tem um bônus, né, para salvar nesse valor, mas... queremos profitar um pouquinho mais. Ó, a Cerberus veio, a Cerberus paga bastante. A Isaac veio um preço bom também. Uma Decimator de quantos? Decimator de 11 dólares. Aí, ó. Profit, God. Veio uma skin bonita. Se você depositar ali um dolinho ali, sai com uma Decimator de 11, está ótimo. Até se depositar 6, abrir aqui, 4, isso aqui. É isso que compensa nela. O problema é que essa caixa tem que ter um pouquinho de sorte. para tentar, de primeira, dropar uma skin boa, que às vezes tem que abrir várias dela para dropar alguma coisa legal. Que isso, o cara dropou uma All-in-Alps, velho. Isso daí é surtido, hein. É um coach da vida. Mano, flashback... 6 e 11. Tá. Perdemos quantos centavos? Pegaram as rircas que eu falei, que é uma M4, carinha bem antiga. E eu acho bem estranha. Tá. Mano, a Orbital que vem normalmente é do leite. Não deu uma vez hoje. Será que a gente pega uma ainda até o final? Vamos abrir algumas vezes rápido aqui? Beleza. Quase pagou. Prejuízo. 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 Tá. Deu ruim. Vamos abrir uma. Uma vez nada não está dando bom, hein, cara. O negócio é quatro vezes mesmo, cara. 4 e 1, flashback. Vamos abrir duas. 4 e 1, flashback, dual, Beretas, Moon e Libra. 5 e 6, 3. Beleza. Deu profit. Só que, mano, não veio nem um mesquinho com profit bom além da Decimator, cara. Eu tô com medo de a gente ter perdido uma grana boa aí, hein, cara. E olha que eu gosto bastante dessa caixa. Olha, veio outra Decimator. Eu gosto bastante dessa caixa. Dificilmente ela dá ruim, velho. Só que hoje ela não tá dando muito legal. Estamos nas últimas caixas aqui dela, hein. Vamos ver. Cooper Galax. É, não deu bom essa daqui também, não. Ele é metade. Mano, podia vir pra gente uma Glox daqui, uma Desolate, né. Uma Cimove. Veio uma Desolate. Ó, demorou, mas veio. E veio uma de 9 dólares, 3, beleza. Uma Ventranche de Guerra ali, beleza. Não é tão legal, mas também não tá ruim, não. Paga pelo menos ali 6 caixas, 7 caixas. E, mano, a gente... Abriu 125 dólares. E estamos saindo daqui com exatamente 118. Perdemos 7 dólares. Não foi tão ruim se você compensar que tem a questão do bônus aí pra dar uma ajuda. Se o bônus é 35% do código amigo mais 25% do nick. Então a gente estaria no Profit no total. O problema são as 15 repetidas que você pode acabar tendo prejuízo aí. Se você não quiser tirar todas elas, né. Ó, tivemos um Profit aqui no contrato. Mas, mano, em questão de abertura, essa caixa é muito boa. É uma caixa bem constante. Nunca dá um prejuízo muito grande. A não ser quando vem essa 5-7 aqui, né. Que aí sim é um prejuízo grande. De resto, cara, é uma caixa bem interessante. Recomendo quem quer abrir ela aí, depois ficou pouquinho, quer arriscar. É uma caixa legal. Vai que você abre uma aí e droga uma dola de space, cara. Já sai naquele Profit tão maroto já rápido e fácil, beleza. E é aquilo. Que é só de sorte, mas é uma caixinha legal. Vamos terminar mais um contratinho de centavos aqui. Só pra gente não deixar esse 5 centavos no inventário. 3 dolinho. 6 dolinho. Estamos profitando em quase... Ó, estamos recuperando aí o que a gente perdeu ali. Vamos ver se tem mais 5 centavinho aqui pra gente fazer mais um contrato. 2, 2, 1, 1, 1, 1. E o último contratinho de... Ué. Tinha clicado em alguma coisa. Aqui, ó. O último contratinho de 2,56 e veio pra gente... 71, beleza. Perdemos um pouquinho. Então a gente saiu aqui com 120. Esperamos um pouco. Bem top. Então é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Até a próxima. E fui poder postar o título do código amigo. É nóis. Valeu!